Música Não é bonito ver deitada ao nosso lar O seu lanche é rejogado Sob a minha calça diz E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando o céu sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado No sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nessa noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, nessa nossa embriaguez Que essa noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nessa noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, nessa nossa embriaguez Que essa noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche é o lanche é o lanche e jogado Sob a minha calça diz Comemoremos Comemoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombom vermelho tatuando o meu corpo nu E eu vou pedir a conta Que essa noite e eu vou pedir a mãe E eu vou pedir a minha calça diz Que essa noite é nossa primeira vez E eu vou pedir a dama e Eva, sou eu e você E eu vou pedir a minha calça diz Que essa noite é nossa primeira vez Bate o coração, arrebenta de prazer Lenta noite, Adão, e Eva, foi eu e você Bate o coração, nessa nossa igreja vez Que essa noite é nossa primeira vez Bate o coração, arrebenta de prazer Obrigado